Mais grave, as simulações da comunidade científica internacional e brasileira são de que nós podemos chegar ali entre 80 e 120 mil brasileiros mortos. Isso é uma tragédia sem precedentes e o Brasil tem aí um presidente negacionista da ciência que fica prescrevendo como um charlatão remédios na televisão que não tem base científica, três vezes troca o Ministério da Saúde, ocupa com generais e militares, nenhum deles com qualquer experiência no manejo da saúde pública. Legenda Adriana Zanotto